Ele não temia Deus, que era carrasco, ele começou a matar os homens de Deus, ele começou a prender os homens de Deus, ele começou a lançar nas celas de prisão, de segurança máxima, os homens que defendiam a fé e o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que João, Pedro, Tiago e outros apóstolos foram de fato, é, serviu como escolha a solidariedade, porque eles eram rejeitados em tudo que faziam, o imperador queria arriscar o nome de Cristo na terra, o imperador queria arriscar o nome de evangelho na terra, e por causa do evangelho, João, que nós acabamos de falar sobre ele, Ele foi dançado com o caldeirão de óleo fervendo, para que pudesse señalar a sua voz, porque ele é um pregador teimoso, ele não parava de falar de Jesus, o que nós temos era pregar Jesus, era falar de Jesus, porque se nós somos e nos prates, se nós não couber o sangue de Jesus, o sangue de Jesus corre da nossa vera, o que é que está na nossa vera, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória 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 serão pacíficos, então Heron lança lá os homens perigosos para a sociedade, homens que eram causadores de grandes transtornos do governo de Heron, então lançaram lá João, o homem que professava sua fé, então ele disse assim, agora os asferas dessa ilha